Ele está E, ele está E, ele está A, ele está B E pra dançar, 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 dançar Dança pra fraqueia, o tom preta tá mandando vanta Ele está E, ele está E, ele está E, ele está A, ele está B Estô na Europa, larga dos votos, muitos querem beber pedalefantes Custo fogo, chamem uma terrorista, dançam em cima de pontunista E o teu nome não consta na lista, o meu território ninguém conquista Faço hip, não palco de vento, não ligo ao clipe sem fundamento Tops ficam sem argumento, quando eu dou boca, sou violento O meu skill é inato, não compara leão com o lagarto Tu queres ser como eu, admito, meu floto rompeu Ele está E, ele está E, ele está E, ele está A, ele está B Eu não mando bomba, não sozinho lá, nem bife pra mim é inevitável Mas tudo da dança é E, ele está 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 A, ele está B Eu venho da linha de Sintra, eu venho da banda da pica Quem te bater ou nunca souber, eu te procuro pra te romper DJ 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 Leo Deixa acabar a licenciatura, vai sentir o que é temperatura Então não luga, eu sou a cura, não há culturista a minha altura Disparam mas ninguém morreu, o estado já envelheceu Vem lá mas é dançar um script, a bailarina o lugar é seu Corre, corre, se escreve no caboclo meu Eu engoli um dicionário, olha a mosca, fecha a boca, otário Ele está, aí É, ele está, aí É, ele está, aí Ele está, aí É Pra dançar, 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 dançar Dança pra va Getéia, curto pra casa, manda lufanta Ele está a ele, pra dançar, 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 dançar pra bateria Couto pra casa, manda, levanta Ele está a ele, ele está a ele, ele está a ele, ele está a pica Ninguém toca no meu munic, quem é homem vem competir Pode ofiar, pode ofinar, eu vou assumir Cultura pra caixas fortes, pergunta no Big Ler Tá a duvidar, não tá a grindar Vou lá cantar um coro do Anselmo Puto prata, foro e ele Tô muito quente nesse skill Amigos falsos vão aplaudindo São tão lindos fingindo Stop, mas eu não preciso de vocês Foi o povo que me fez Cada story e mentor Toque rimei pra animatório Que muitos da voz me dão valor Tudo isso é tipo o camarão Ando e para, muda de cor Ando e para e muda de cor Ele está, 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 ele Grande canhão, doutor produtor.